Música Tá na bolsa, viu? Obrigado. 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 E aí 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 O que é isso? O que é? Oi! Vamos lá, vamos lá! Listo! Volta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Margarida! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É! É! E aí Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 4, 4, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19. A CIDADE NO BRASIL 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 Luba! Acerta aí! Acerta aí! Vem! Aqui é a luta! Vamos acertar! Luta! 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 Aplausos na minha idade, o Atenezeteu! O que é isso? O que é isso?